Ah, que? Ué, WTF, eu não vi vocês aí! Ah, foi mal, sejam bem-vindos, eu não tenho muito tempo pra falar porque... Estamos indo para o mundo do Piratas do Caribe! Yeah! Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me The kraken lept from the ocean brand Look out, my heart is yo-ho And to the locker the sparrow can find Look out, my heart is yo-ho Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me A goddess thought she'd a sparrow save Look out, my heart is yo-ho And brought a blackguard back from the grave Look out, my heart is yo-ho Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me A pirate's life for me The flying touchman is on the hunt Look out, my heart is yo-ho To punish a sparrow for his affront Look out, my heart is yo-ho Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me Within the chest his secret sleeps Look out, my heart is yo-ho The heart of David Jones still beats Look out, my heart is yo-ho Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me Why are you so happy? Cause we get to be pirates again Yep, you always did like this world How could anyone not? Still, it's a real shame we don't have a bigger ship Got any idea where we're going? Where else? The edge of the world Captain Sorrel What ails you, Mr. Goofy? The edge of the world Aye We're running out of sea, sir Aye We're running out of sea Running out? Out Hard to starboard What's her low-time open? No 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, senhor. Eu espero que vocês possam lidar com suas ações, então. Senhor? Houve uma falta de desigualdade e virulente no meu avião. Por que? Senhor, você... Você está em Davy Jones' Locker, Cap'n. Davy Jones' Locker? Eu sei isso. Eu sei onde estou. E não acredito que eu não. Eu estou em Davy Jones' Locker. Assurado. Jack Sparrow. Barbosa! Ah, Hector! Isso foi muito tempo, não é? Ei, Illa de Muerta, lembra? Você me matou. Não, eu não. Eu não acredito que você encontrei. Oh, Will! Elizabeth! É algo sobre você diferente? Sim, você parece um pouco. Bem, eu vi algumas aventuras. Mas eu nunca pensava que eu encontrei você aqui. Eu não acredito que... Exato. Exato. Onde está aqui? O que é tudo isso sobre uma sala de caixão? Davy Jones' Locker. Jack não desculpa de pagar uma certa deia para Jones. Então, Jones enviou a Krak'n para devour Jack. E assim acabou por ser aqui. Então, Davy Jones' Locker. Você está dizendo que nós vamos além... ...beyond the Grave? E nós estamos aqui para wrestir Jack de sua fate. Teodorma. Bota e a bota, eh? Você tem um agraeável sensação de macabre, de qualquer delirio. Ele acha que é um hallucinamento. Complete com esses três, masqueradez. Jack, isso é verdade, nós estamos aqui. Nós viremos para te salvar. O que você está agora? Você é muito bem, mas parece que como eu posiciono a ship e você não, você é a pessoa que precisam de rescatar. E eu não sei se eu estou no mood. Jack! Cutler Beckett tem o coração de Davy Jones. Ele controla os voos lutar. Ele está levando as maras. E ele deve ser parado. O Brasileiro corte é caldo. Devemos vocês alunos para apenas um minuto. Veja o que acontece. Tudo se tornou a pós. Eu estou perdido. O que está acontecendo? E? Ele está levando. Ele parece que esse Beckett fela que eles mencionam está tentando conquistar o céu. Oh. Ele está levando a todo mundo. Ele está levando. Sim. Não há conquistadores. Sim. Então vocês são, irmãs. Eu nunca poderia ter conseguido com você. Sora, Donald, Goofy, você está em casa. Sim! Agora, para o resto de vocês... Teodroma, você está em. Gibs, você pode vir. Ei, ei. Vai anchor, todas as mãos. Precisa fazer a venda. Jard. Que caminho você vai, Jard? Então, Sr. Sora, o helm é seu. Ainda que você passe o Muster. Hã? Vê aquela ilha lá, com as duas piques? Prove que você pode chegar. E a abençoada é sua. Oh! Ai, ai! Holy shit! Imagine ser uma criança de 15 anos, ou 16, seja lá quantos anos Sora tenha de fato... E estar pilotando o navio mais famoso de todos os navios do cinema. Tirando o Titanic e provavelmente alguns outros navios, mas... Cara... Isso é sensacional. Olha só para isso, cara. Essa vista. Isso é... É a gente tirar o fôlego. No momento que eu estou jogando eu me sinto assim, mas... Na hora que eu estiver editando eu vou sentir teios, você é um estupro. Cara, eu posso atirar com esse navio? Eu não acredito, isso é demais. Melhor jogo do mundo. Game of the Year. Wait... Ah não, é óbvio. Era óbvio que isso ia acontecer, né? Eu posso atirar? Cara, isso vai ser muito legal. Ok, vamos lá. Nossa! Mas já? Era só um tiro que eu precisava... Tá, calma aí. Vamos... Virar a este bordo! Ou bom bordo? Eu não sei. Este bordo é direito, eu acho. Enfim... Conseguimos. Foi fácil. Das caralho. Ah mamãe... Tomem. Mortar o seu destino com Jack Sparrow. E você será bem-vindo com a vida de Davy Jones. Hele, vai-vindo com o milagre. Mas você será amanhã. Como ele é? E a cor que ele fala assim? E o que ele foi feito a ele? Afinal de mim. Você não sabe como Davy Jones é. E você diria que você será um homem da terra. Um, let's put it this way. We're from another sea. Hmm, iron now. Jack and Davy Jones' fate be intertwined. Jones, him raise Jack's precious pearl from the depths and make Jack captain for 13 years. In exchange, Jack promised to give Jones him soul as payment, but 13 years pass, and Jack failed to return. So Jones, him sin the kraken to devour Jack, taking him and the pearl back to the depths. But, if Jones learn that witty Jack cheat that fate, him gonna punish Jack even worse. And Jack's friends, too. Are you, um, talking about us? You mean that the kraken's gonna eat us? Uh, let the kraken have a crack. I ain't scared. Hmm, not scared at all. That be rare. Most men, dem run for land at the mention of the kraken. Not you. But Jack be scared. He want to be free of his debt to Davy Jones. That's why him need the box. Box? It be a chest, where Davy Jones lock away the part of him that hurt. The pain it cause him was too much to live with, but not enough to cause him to die. Oh. And...what part of him is that? Him hurt. Oh, how does he do it? A creature absent a heart, and yet somehow able to keep existing. Not even my finest replica can claim that achievement. The secret must be in that box. I have to know what mysteries it contains. I believe our orders were to find the box and seize it. No more. Put a leash on that runaway curiosity. Always so short-sighted. Why would the organization seek me out just as soon as I was re-completed, if not to affirm my intellectual prowess and invest in my research? Every stride I make is a stride for all of us. Oh, really? And what exactly are we striding towards? Hmm? Luxord, do I detect a hint of treachery in your words? What? Don't be absurd. But to be clear, I serve the organization. I don't share your need to please Xemnas. He's good at wrapping you around his little finger. Always has been. All I desire is the freedom to continue my research. Ansem the Wise refused to nurture my talents, so I cast my lot with Xemnas. With Xehanort, rather. Simple as that. I see. And you don't care how he uses your research? Not in the slightest. All that concerns me is that I complete the perfect human vessel. That's all well and good. But I know this world better than you. Kindly stay out of the way. Oh, of course. Considering those pests have shown up, I'd hardly get anything done. I already know what to do with the pests. Then you can resume your stuffy studies. Ah, that's my boy. I'll be watching from the shadows, then. I'll be watching from the shadows, then. Thanks, Jack. You could have warned us. Yeah, everything went topsy-turvy and upsy-downsy. Well, at least we're back in the land of the living. Sad goodness. Never fear. All according to plan. But that'd be no reason to rest easy. Huh? A ship! I've never seen one like that. Heartless! Look out! Barbossa! Have you aligned with those fiends again? Don't impugn me, Honor. Why would I conspire with them? But you did conspire with them. Could you discuss it later? Ah... Huh? Oh... Get ready! Hmm... I sure do wish we could get a little closer. What? What idea? We can't do that. O que é isso? Nós conseguimos! Zoro! Donald and Goofy, protege o navio! Eu vou lidar com o Heartless! Ok! Eu aceito! Isso parece legal! Vamos dar uns tiros por aí! Caramba, ele tem mais HP do que eu esperava! Minha nossa! Tá, a gente está acabando com o HP bem rápido, mas... É, isso é um pouco preocupante! Ele tem muita vida! Ele é tipo o sub-boss dos bosses aqui do mundo, provavelmente! Embora seja logo de cara o primeiro que ele está enfrentando! Então eu não sei dizer se ele realmente é ou se vão ter mais, mas... O que acontece é que eu estou literalmente voando com uma mosca Heartless em cima de mim! Aliás, debaixo de mim! Para atirar em uma mosca rainha maior ainda, Heartless também! Se isso não é épico para você, eu não sei o que é! Mas, dear gamers, that's epic! Ah... Caraca, cara! Eu cheguei bem perto e... Que bonito! Que cores bonitas no céu! Eu não sei porque um Heartless estaria fazendo isso, mas... Parece legal! Uh! Será que eu posso... Não, eu não vou tentar! Eu poderia tentar fazer igual o Sora fez na cutscene! E pular nessa... Nessa fumaça aí! E ver se eu consigo trocar de lugar para outro Heartless! Mas... Né! Eu não vou arriscar! Vamos jogar pelo seguro aqui! Eu posso tacar esses torpedos, cara! Que deu mais teste de dano, mas... Oh! Ai! Considerando... Que? Você precisa ficar perto do navio? Ok! Tudo bem! Vamos lá! Eu achava que os donos de patetas estavam cuidando dele, mas... Aparentemente não! Cadê o navio? Cadê o navio? Pérola Negra! Ah! Ok! Tá ali ele! Eu vou ficar aqui pela redondeza e tentar acertar ele! Ah! Pérola! Vem! Tem barra de HP! Certo! Vamos lá! Ah! Meu Deus! Calma! Ai! Nossa! Eu já tô com muito pouco HP agora que eu vi! Será que esses Heartless me dão vida? Se eu destruir eles? Provavelmente, né? Se eu não seria muito difícil! Calma lá! Deixa eu dar uns torpedos nesse cara! Ah, shit! Tô dentro de uma boa situação de vida aqui! Se ele continuar mandando esses Heartless isso vai ser um problema pra mim! Eu tenho que preservar o máximo da minha vida a partir de agora e tentar pegar um pouco com esses Heartless! Meu Deus! Ok! É! Beleza! Eles me curam um pouco se eu conseguir dropar a vida deles! Eu só preciso ter sorte de dropar! Por enquanto eu não tá piscando a vida então eu sinto que eu estou confortável! Vamo lá! Ahn... Eu acho que eu tô um pouco longe demais dele então eu não vou acabar acertando quase nada! Vamo... Usar o máximo dos torpedos possíveis aqui! Shhh! Ai! Só fui por pouco! E essas cores bonitas tão me distraindo! Eu vou tentar pegar alguns deles pra poder pegar mais vida! Acho que é o mais inteligente de se fazer! Não importa onde eu esteja! A vida vai vir remagnetizada pra mim! Então isso é bom! Torna as coisas um pouco mais fáceis! E não pare de tirar um perola negro! Não vou deixar você destruir o navio do Jack! Ou o meu navio... Pera! Que que é isso? Uou! Calma! Eu tô em cima... Mano! O que que eu faço agora? Cara! Isso me lembra muito alguma coisa de God of War! Isso me lembra muito de God of War! Eu não sei porque mas... É! O que que eu faço agora? Eu tô perdido! Oh! Pera! Ah! Ok! Eu posso pular aí! Oh! Minha nossa! Cara! Isso é demais! Vamo lá! Sora! O que que eu faço? Eu posso atacar ele! Finalmente! Toma isso! Cara! Vou botar as coisas um pouco mais rápidas! Porque ele tinha muita barra de HP! Eu tava demorando muito pra atirar e... Wait! What the fuck! Oh! Droga! Calma! Ah! Eu tenho um shield! Ok! Eu só tenho que acertar a hora pra poder usar ele! Senão eu não vou tomar fogo de qualquer jeito! Vou dar o máximo de dano possível aqui! Eu não sei quanto tempo eu posso ficar aqui! Se eu puder ficar aqui pra sempre eu posso... Oh! Droga! Calma! Eu uso shield só! Eu não tô usando do melhor jeito possível mas... Eu tô aprendendo! Vamo lá! Toma isso! Cara! Se eu puder tirar mais duas barras de HP vai ser ótimo! Mas... Não sei se o jogo seria tão fácil assim! Shield! Beleza! E eu tenho mais uma oportunidade! Tenho! Beleza! Não! Eu não tenho! Droga! Oh! Wait! What the fuck?! Eu tenho que cair bem ne... Ah não! Pera! Eu tenho... Eu tenho isso! Perfeito! Flow motion! Cara! Eu amo! Muito! Essa função! E ela me salvou por muito pouco agora! Eu não tinha... Não tinha passado na minha cabeça usar isso quando eu tava caindo! Só no último segundo quando eu achei que foi necessário! Minha vida inteira passou diante da minha... Das meus olhos! Eu lembrei que eu poderia usar essa habilidade! Foi muito... Situacional agora! E... Sorte! E reflexos talvez mais! É! Foi legal isso! Eu quero cair de novo só pra poder fazer isso de novo! Ah! Droga! Agora eu preciso de um pouquinho de vida antes de tentar focar nele de novo! Tem um Heartless lá embaixo! Espera! Tem isso! Vira na minha direção! Acho que eu bati nele antes dele me bater! Talvez! Eu espero! Ah! Eu tô numa boa situação! Não tô conseguindo muita vida aqui! Vamos lá! Se eu conseguir usar alguns torpedos eu acho que é mais fácil! Eu tô numa boa situação agora! Beleza! Não boa! Ah! Droga! Pfff! Só abre minha boca! Eu só preciso ficar com uma vida que não fique piscando! Que assim o vídeo não fica um saco de vocês ficarem ouvindo! Eu não tô nem aí quanto de vida eu tenho desde que não fique apitando! Não piscando! Ah! Me vem aqui só um pouquinho! Só por garantia né! Ah! Quem sabe! Eu não tome um hit kill aqui agora! Então é melhor eu ter um pouco mais de HP! Só por precaução! Wait! Ele não para de atirar no navio! Cara! Eu não posso dar tanto tempo assim pra ele também! Se não... Já era pro Pérola Negra! Ah! Chegamos perto! Beleza! Eu posso usar aquilo de novo! Eu não posso chegar perto dele! Eu não sei o que que eu tinha que ter feito! O que que eu... Eu fiz a última vez pra poder chegar perto dele! Mas agora eu preciso de HP urgente! Tem um Heartless bem aqui! Beleza! Ele não me deu HP! Ok! Estamos bem! Vamos lá! Pode vir de novo! Ele tá com 6 barras de HP! Não por muito tempo! Agora sim! Ele tá na sexta barra de HP dele! Só preciso tirar mais um pouco e... Talvez eu consiga derrotar ele mais rápido! Se eu chegar perto dele com um pouco mais de HP pra poder fazer aquilo de novo! Eu não sei como eu faço aquilo mas... Ah! Ah! Droga! Eu tenho que proteger o Pérola! Vamos lá! Oxi! Esses Heartless atiram também! Bom! Eu tô a meia hora atirando com um né! Eu deveria ter pensado nisso! Ah! Droga! Droga! Calma! Calma! Ele não foca gente! Ele só foca o Pérola! Isso é mal! Mas! Ao mesmo tempo é bom! Porque assim eu consigo mais tempo! E o Pérola tem bastante HP pelo que eu tô vendo! Então não parece ser tão difícil assim! Mas ele tem muito HP também! Então! Eu preciso rezar pra que eu possa... Ei! Ele tem 5 barras de HP cara! Eu preciso chegar muito perto dele! Tentar fazer aquilo de novo pra dar o máximo de dano possível! Senão... Vai demorar muito pra eu tirar todas essas 5 barras de HP! E eu posso estar pondo um Pérola negro em risco! Eu não quero pôr o meu navio em risco! O navio do Jack! Desculpa Jack! Ai meu Deus cara! Por que que eu ouvi a voz do Donald? Ele tá lá embaixo no Pérola! Eu já disse Pérola umas 500 vezes! Mas esse nome é muito legal de se ficar pronunciando! Vamos lá! Vamos lá! Eu tô tentando chegar perto de você! Mas nada acontece! O que que eu tenho que fazer cara? Ahn... Eu vou tentar pegar mais um pouco de HP! Só precaução pra eu poder gastar tudo! E ir pra cima dele com tudo agora! Vamos lá! Ok! Tem uma situação interessante agora de HP! Só preciso dar mais dano nele! Ele tá com 4 barras de HP! Não parece muita coisa agora mas... O Pérola também não tá com muita mais vida! Caramba! Eu acabei de perceber! Pera! Eu posso chegar perto dele agora! Ele tá tonto! É isso! Por favor que isso seja o dano necessário cara! Eu só tenho que não perder tempo e assim que aparecer o comando pra eu pular! Aguenta firme Sora! Diz que você vai aguentar! Beleza! Vamos pular e chegar até perto dele! E agora? Bota a cara pra mim seu bichão! Vamo lá! Meu máximo de dano possível! 3 barras de HP agora! Ele tá quase chegando na metade da terceira barra de HP! Máximo de dano possível! Só tenho que me preparar pro fogo que ele usar a qualquer minuto! É agora! Perfeito! Eu não tomei nada de dano! Eu só preciso continuar nesse ritmo! Ele já tá com quase 2 barras só de HP! Vamo lá! 2 barras de HP! Falta muito, muito pouco Sora! Ah! Pera! Não! Botou errado! Droga! Eu perdi tempo! Perdi meu time nisso! Droga! Ahn! Tudo bem! Vamo lá! Mais um pouco! Só mais um pouco! Sora! Ele já tá com quase uma barra de HP! Falta muito, muito pouco! Eu só preciso agora usar barreira! E talvez... Eu acho que eu não vou ter outra oportunidade! Não é? Ele não nos deu mais do que 3 oportunidades pra atacar ele! É! Ele ficou com literalmente uma barra de HP! É mais do que o suficiente! Só preciso dar um flow motion em algum daqueles ráclas bem ali! E estamos feitos pessoal! Agora eu só tenho que ir até ele e tudo vai ficar bem! Ele só tem uma barra de HP! Já era pra ele! Você não vai conseguir mais afetar o Pérola! Eu não vou deixar você destruir o meu navio nem mais um pouco! Por mais um segundo sequer! Eu só preciso... Metade da vida! Só falta mais um pouco! Não é nada demais! É só mais alguns tiros! Vamo lá Sora! Você consegue! Assim que esses torpedos chegarem devem ser o fim dele! Nunca em qualquer lado! Enfim! Olhos! Nunca em essa! Nenhuma! Enfim! É isso! E aí? Dizem o que? Espera! Oh, NOOOOOOO! Harry? Sora? Sora! Donald? Goofy? Onde os outros? After you fell, we came looking for you. I guess they must have kept going. That's the lesson. Oh. And I was so happy that we got to see them again. That's eager to sail under Captain Jack Sparrow? Jack! Hmm. I was so happy that you were here. Hmm. Perhaps you'll consider an arrangement. One which requires nothing from you, but information. ...regardando os irmãos da corte, não há nada. Em exchange para compensação, ...screva minha dota com Jones. Guaranteia minha liberdade. Claro. É apenas... ...bueno negócio. Se eu fosse um sentimento de divulgação, ...o que eu poderia divulga? Tudo. Onde estão eles? O que são os planos? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL